E aí galera, beleza? Aqui é o R2 e sejam bem-vindos para mais um vídeo de Nidhogg, aquele jogo que é o que temos lá. Ó, o que é que você tá mexendo? Eu mexo no que eu quiser. Olha, tem um negócio novo aqui, o que é isso? É espada normal, mô. Não é não, é novo. Não era normal, mô. É novo? Era normal, mô. E isso aqui? Que? Tem um pé agora? Poxa, tô mudando aqui as coisas, pode continuar com o vídeo. Por favor, isso é um negócio. Para de mexer nisso, mô. Eu mexo no que eu quiser. Aperta S, quer rapidão? Nunca. Meu Deus, o que ela tá fazendo? Um merangue ligado, espada espinhosa ligado, moto está ligado, gravidade baixa ligado, bebê ligado, somente arremesso... não. Não, não. É isso aí, isso aí. Mão furada ligada também. Vamos embora. Isso foi tão errado. Bora. O que ela tá fazendo agora? Não sei. Mano. Isso que eu fiz. Ela mexeu demais. Isso. Como é que faz? Pera, deixa eu fazer um teste. O que é isso, velho? Você botou no modo que... Acabou. Sabe nem o que fazer, né? Somente o modo subter, você tira. Gravidade baixa, você tira. Pronto. Obrigado. Pronto. Obrigado. Obrigado, tá? Foi muito tênis que você fez, tá? Espera, espera. Agora. Ai, isso é bebê. Toma seu nojeto. Como é que você ficou em pé? Olê, 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 olá. E o Jotinha, ele não vai ganhar. Por que você ficou em pé? Eu não sei como fica em pé. Como é que eu pula aqui? Espera aí, eu sou um bebê, caramba. Eu não mereço esse tipo de tratamento. Mas fica em pé, eu não sei como fica em pé. Pulando. Não, sai de cima de mim. Como é que pula? Fugú, dadá. Eita. Tchau, Drago. Jotinha. Mano, esse é bebê, velho. Fugú, dadá. Eita. Ele não faz isso. Ai, João. Nossa, eu peguei a melhor do jogo, hein. Pegou ou foi? Essa daqui? Essa daí mesmo, você perdeu. A fã já voltou em tu. Gugú, dadá. Gugú, dadá. Gugú, dadá. Ah, que saco. O senhor só desceu. O meu vai ter que subir. Como é que eu... Mano, o que tá acontecendo nesse jogo? Você acabou com o jogo. Me ajuda. Como é que eu pulo aqui? Pera, pera. Não me mata. Não quer dizer, não. Gugú. Gugú, dadá. Caraca. E aqui, como é que eu pulo? É sério? Ah, não sei, né? Pelo jeito, eu tenho que ficar por aí mesmo. Eu não sei o que eu faço. Eu sou um macaco. Com licença. Gugú, dadá. Gugú, dadá. Gugú, dadá. Gugú, dadá. Gugú, dadá. Gugú, dadá. Gugú, dadá o caramba, meu irmão. Vem cá. Gugú, dadá. Por que Gugú, dadá na minha cara? Gugú, dadá o caramba. É, Gugú, dadá agora. Toma aqui, Gugú, dadá. Toma aqui. Vem cá. Ai, Gugú, dadá. Ai, ganhei. Ai, velho. Gugú, dadá. Gugú, dadá. E o... Gugú, dadá, Gugú, dadá. Gugú, dadá. E lá vou eu. Oi. Tem que tirar esse modo bebê. Gugú, dadá, Gugú, dadá. Gugú, dadá. Toma. Gugú, dadá não tem como pular aquele buraco não, eu tô achando. Tchau, Jay. Ah, pera, eu sei que você tá ganhando. Ah, não, 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 não. Que susto, hein. Ahá, Gugú, dadá, Gugú, dadá. Você tá treinando muito onda, hein. E aí, tê, 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 tê. Gugú, dadá. Você tem vontade, não eu vou. Esse cara tem, Gugú. Oi, Gugú. Opa, foi, voltou. Não, sei o que aconteceu, mas tô bem feliz. Gugú, dadá. Gugú, dadá, Gugú, dadá. Gugú, dadá. Não, Gugú. Gugú, dadá meu, Gugú, dadá meu. Ah, merda. Toma aqui. Ô, Gugú. Fala. Gugú, faz isso comigo não. Boa. Aí você é Gugú, dadou mesmo. Gugú, dadé mesmo. Adeus. Eu vou embora. Adeus. Minha espada não vai. Adeus. Adeus. Ai, peraí, gente. Gugú, dadé, Gugú, dadé. Gugú, dadé, Gugú, dadé. Deixa eu voltar aqui. Peraí. Deixa eu voltar, tu vai ver só. Ai. Quero ver. Aí tu viu. É, eu vi também, vi mesmo. Era isso que você mostrou? Era isso que eu... Gugú, dadá. DADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADAD na cara da mãe foi o novo agora e vai ver só vou usar agora é 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 do Gugudadá, Monquese. Vamos jogar normal agora. Gugudadá, Monquese é muito boa não. Calma, calma. Bom, pessoal, vamos voltar aqui à alegria do jogo, né? A porta é ponto, por favor. Ô, gravidade é zero quando você pode voar? Não. É, bota aí. Oxe, vamos embora. Pera aí. Pera aí. Você bota, bota você, bota você. Até ele ficou empolgado aqui. Gravidade é zero, mamãe. Não é zero, é baixa, né? Mas vamos ver o que vai dar. Vamos lá para ir ou não. Parece ser... Meu Deus. Meu Deus! Ok, isso vai ser bem... Da hora. Principalmente porque a espada não vai poder ser jogada. No! Quase. Um grande passo para o homem. Ah, pera aí. Valeu um, valeu um, valeu um. Um grande passo para o homem. Mas o passo maior... Ah, o passo para os dois. Um grande passo para a Mukaisa. Não pode ir embora não. Puta. Venha lutar, ombre. Ah! Boa, amor. Goste da forma que você lidou com a briga e tal. O que está fazendo da forma que você tenta jogar a espada não funciona. Eu sou o Jay, eu sou o Jay, eu sou o Jay, eu sou o... Olha a flash voltando pra tu. Olha a flash voltando pra tu. Eu sou o Jay, eu sou o Jay. Eu sou o Jay. Espera, mano. Espera aí. Desconectou até o micro. Pode ir. Então, é o seguinte. Que jogada foi essa, hein? Foi a melhor jogada desse jogo? Já vista ou não? Uma galinha. Dá pra botar essa galinha? Ah, tá. Desculpa. Perdão que você falou aí. Mano! Mariana, conta um... Mariana, conta um é um... Mariana, viva Mariana, viva Mariana. Com licença, você falou o quê? Viva Mariana. Valeu aí. Viva Mariana. Não, é uma entrada de uma rasteira. Viva Mariana. Viva Mariana. Não! Viva Mariana. Viva Dragãozinho. Tem uma questão de perspectiva. O quê? Valeu. Valeu. Valeu, valeu, valeu. Obrigado. Safado. Falou. Não, 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 não. Falou. É pra você deixar eu ir embora. Eu sei que deixar eu ir embora. Deixa eu ir embora. Valeu. Agora acabou, Tredo. Que horrível. Mariana, Mariana, viva Mariana. Mano, desarmado, mo. Desarmado, mo. Eu tava desarmado, mo. Relaxa. Tô, não. Tranquilo. Tipo, agora que eu tô, tipo, bem tranquilo. Nossa, eu tô com gravidade zero aqui. Um grande passo para o homem. Mais um passo maior ainda. Para a moqueza. Foi bem, tá indo bem, tá indo bem. Tipo, como é que é a palavra, né? Jogando que sabe. Olha. Pela final. Viva a moqueza. Isso não aconteceu. O que é isso, velho? Sai do meu buraco. Por que você sai do meu buraco? O que é isso que tá dali? E quando ela achou que ia ganhar, a flecha voltou na perna dela. A flecha caiu e ela mesma atirou. Eu voltarei. Volta aí. É, galera. É aquela coisa, né? Ela tenta. Ela tenta, olha. Mas é que é aquele negócio, né? Não tô nem aí. Não, tá nem aí que você tá, né? Que você tá meio prontos, tipo. Eu tô nem aí. Será que você tá querendo que nem aquele aqui mesmo? Ficou, tipo, será que tá? Eu tô igual a aquele aqui. Não, tô igual a aquele aqui. Então você tá tudo bem. Galera, espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa o seu like aí embaixo. Pra não deixar o moqueza ganhar hoje. Pra ficar só com derrota. Bom, então é isso, galera. Valeu, beijos. E até... Már... Fui!